Maurício, passa pelo Lisiero Vira a bola para um lado, vira para outro, busca ele, olha lá, vai ele de novo, vai virar lá do lado esquerdo Gostou de elogiar o seu Ricardo? Ele ficou no banco na vitória do segundo turno do Brasileiro O Kaique Rocha estava no meio da confusão Nos volantes, tira a profundidade do time, não acrescenta nada Caio Campas, perdeu, Lisiero, David No peito, na grama, Lisiero, David Edenilson virou centroavante nesse momento, o Bustos está livre na direita Fabrício Bustos Ele trocou os dois jogadores de lado, o Roger Moisés ganhando do Campas Partilheiros da história do Grêmio Lisiero volta o lance Gabriel, Lisiero, Gabriel mais uma vez 16 Bustos Lisiero Você vê que o Inter está tentando descansar com bola no pé Foi disparando no Edenilson Lisiero Construção para o Grêmio, mas Não está fácil, hein? Não, não está simples, não É do jeito que ele sabe É do jeito que ele gosta Bola para o ídolo Ultrapassagem, o cruzamento São os últimos segundos da vitória do...